Olá pessoal, como você está hoje? Eu sou o professor Guilherme. Vocês estão prontos para começar a aula? Vamos começar com a música de Hello! Todos juntos, ok? Todo mundo cantando com o professor. 1, 2, 3 Hello! 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 How are you? I'm good! I'm great! I'm wonderful! Again, guys! I'm good! I'm great! I'm wonderful! Hello! 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 How are you? Hello! 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 How are you? I'm tired! I'm hungry! I'm not so good! I'm tired! I'm hungry! I'm not so good! Hello! 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 How are you? Hello! 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 How are you? Very good. So, how are you, guys? Are you good? Are you great? Are you wonderful? How are you na sua casa? Como você está? Ok, very good. So, today, guys, we're going to see a story. Vocês sabem o que é uma story? Isso, uma história. A gente escreve a história do ugly duckling. Alguém conhece a história do patinho feio? Ok. Então, agora vocês vão ficar com o vídeo para a gente acompanhar a história together. Ok? Everybody likes me. I am so ugly. He decided to leave home and went far away into the woods. Deep in the forest, he saw a cottage in which there lived an old woman, her hen and her cat. The duckling stayed with them for some time, but he was unhappy there and soon left. When winter set in, the poor duckling almost froze to death. A peasant took him home to his wife and children. The poor duckling was terrified of the children and escaped. The ugly duckling spent the winter in a marshy pond. Finally, spring arrived. One day, the duckling saw a beautiful swan swimming in the pond and fell in love with her. But then he remembered how everyone made fun of him and he bent his head down in shame. When he saw his own reflection in the water, he was astonished. He was not an ugly duckling anymore, but a handsome young swan. Now he knew why he looked so different from his brothers and sisters. They were ducklings, but I was a baby swan, he said to himself. He married the beautiful swan and lived happily ever after. The End Guys, vocês viram? Então, o ugly duckling, ele não era um patinho? Alguém lembra o que ele era? Isso, ele era um swan. Ele virou, então, um cisne muito bonito. Que legal, né? Então, agora, o teacher vai mostrar para vocês o que vocês vão fazer de tarefa. A gente vai fazer o egg do ugly duckling. Alguém lembra o que era um egg? Um ovo, very good. Então, vocês vão pegar massinha. Quem não tiver massinha em casa, pode usar uma folha de papel e amassar, ok? A gente vai pegar a massinha e vai fazer os circles, os círculos do egg. A gente vai deixar o nosso egg redondinho. Depois que vocês fizerem todos os eggs, eu quero que vocês mandem para o teacher uma foto com o egg de vocês e contando quantos eggs você precisa. Então, vamos todo mundo contar com quantos eggs o teacher fez aqui? One, two, three, four, and five. Five, very good, guys. Então, olha, o teacher está aqui com five eggs. E você aí na sua casa? Quantos eggs você fez? Então, você vai mandar uma picture, uma foto para o teacher, escrevendo quantos eggs você fez na sua casa, ok? Guys, bye bye. See you later. Bye. Bye.